Música 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 Hão bebo, mocha é vanjona Enquei Música Tô mas aneto Diago Oh Olha assim. Você não sabe quais são os amigos. Você não sabe quais são os amigos. Porque a gente sabe que seus amigos não é assustçarem. Quem sabe que você não sabe como eles? Aqui estão a gente que está ficando com os amigos. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Eu não sei. O que você está fazendo? Apenas. O que você está fazendo? Não sei se você está fazendo? Eu não sei. 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 A pessoa... A pessoa não sabe o que você quer. Você sabe o que você quer? Eu não sei se que a pessoa é um homem. Eu não sei se você, mas eu sei que você quer irá. Eu não sei se você quer a vida. Tchau, tchau.